E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Feodal Alloy, Metroidvania sensacional, onde nós somos um robozinho controlado por um peixe em busca de vingança. Esse jogo tem para, por enquanto, Switch e PC, mas parece que sairá para Playstation 4 e Xbox One. E vamos lá! Muito bem! Depois de relembrarmos aí como é que joga, no último episódio a gente pegou o pulso, que fala eletromagnético, superior, a gente já tinha o lateral. E não sei se a gente tem o inferior também. Tem, tem o inferior. Então a gente já consegue atirar esse pulso para todas as direções. E também a nossa armadura aí teve uma grande evolução, né? A gente, tipo, agora parece um cavaleiro mesmo, né? Vamos dar um zoom. Olha lá que bonitão que está o nosso peixe. E está dando dano, hein? Está dando dano. A intenção de hoje é explorar esta área aqui, onde a gente não tem o mapa, né? Mas, é... Essa foi a área do vídeo anterior e essa é a área de hoje. Há fortes indícios que, nesse vídeo, a gente irá aprender como quebrar aí as paredes mais duras, né? Então vamos lá! Vocês podem ver, a gente está dando dano pra caramba. Mas tem uns bichos que são muito fortes. Tipo esse aqui é... Impossível, né? A coisa vai melhorando. Nosso robô está bem pesado já. O que é muito bom, porque no começo desse jogo, no começo desse jogo é impossível, né? Impossível, os inimigos são muito fortes e você é muito travado. Muito bem. Vamos indo, vamos explorando. Em várias paredes dessas... Não tem problema. Suave lag. Tá, eu não vou ficar aqui pra morrer, né? Isso que a gente esqueceu, como é que é? Feito. Muito bem. Isso aqui é o que dá o indício que a gente vai aprender a quebrar essas paredes mais duras. E tem muitas dessas nessa área. Tomara que sim, porque eu não aguento mais ter que desviar desses inimigos com a armadura mais pesada. Já encontramos a primeira porta. O que? E agora? Eu achei que era possível subir ali. Tem que descer, então, né? Esqueceram de desenhar o cenário aqui nessa parte. Mais uns olhinhos. Ixi! Um desses bichos que não morrem. Vários bichos que não morrem, então vamos só vazar. Só vazar. Fim que não vai com a gente. A gente encontrou aqui uma saída, né? O esquema... A gente tinha esquecido. Primeiro você passa. Depois você atira. Tinha uma parede ali, não vi. O que é que temos aqui? O mapa, finalmente. A gente nem acha ruim, né? Vamos ver como que é o ambiente. Bom, não é muito grande não, viu? Não é uma área muito grande que a gente vai explorar hoje. Mas eu acho que a gente está indo para o lado certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá. Moedas. Sempre moedas. Se é muito fácil, é moeda. Se é muito difícil, também pode ser moeda. Não me agrada, viu? Não me agrada. Será que a gente está gravando? Sim, estamos gravando. Botão de save numa área meio suspeita, né? Hum. É claro que é chefe. Vamos lá de novo. Agora tem um canhão. Eu não gosto do canhão. Esse ele tem um tiro explosivo. Bom, o tiro ele não pega a lateral, que é bom. Ele não tem um dano. Hum. Não tem um dano. Hum. Deve ter mais, não é só isso Que? Já acabou? Nossa, que bom Eu nem acho ruim, vamos salvar aí a próxima área Eu quero muito aquele negócio que dá mais dano Ui, a gente subiu de nível Espera aí A gente nunca mais achou essas medalhinhas, né? Ui, subimos duas vezes de nível Estileza, ataques corpo a corpo produzem ainda menos temperatura Mãos realmente fortes Ataques especiais causam muito mais dano Não Vamos dar uma olhada aqui Ima, um coletor magnético automático Persistência, melhora ligeiramente o sistema de esfriamento Tá bom, a gente investiu um pouco aí em dano Ixi, olha aí Investimos um pouco em dano e um pouco aí na refrigeração Uh, o chip novo Ótimo, você encontrou o módulo de energia vermelha Adiciona energia vermelha em seus ataques corpo a corpo Uh, ó, a espada E agora a gente consegue arrebentar Essas coisas É, não é bom sempre, né? É bom sempre E eu não terminei a frase, vocês notaram, né? É bom sempre Sincronizar os movimentos com os pulos Ataques com os pulos Aqui tem cara de terror bozão Não tinha não, viu? Não sei no mapa onde nós estamos Ah, nessa área aqui O que? Eu achei que Nós já conseguiríamos Nossa, a coisa complicou muito rápido Bom, talvez a gente vai ter que sair aqui e voltar Ficou mais calmo Tentar chamar atenção aí Ah, será ouro? Ali em cima tem um negócio Valeu a pena? Não Quer dizer, eu não sei ainda, né? A gente tem que subir Eu acho que a gente tem que subir Isso Vamos com calma A gente sai Volta Mata esse xarope aqui Pronto Toma um suquinho Não, é hora desse suco Não tem problema O que será que tem aqui? Moeda, claro Mas é uma passagem aí Que a gente tem que fazer Muito bem Esse bicho toma muito dano, hein? Dano risada ele toma dano A gente nem sequer deu uma olhada na armadura, né? Que a gente obteve Capacidade de óleo 3 e armadura 1 Capacidade de óleo 3 e dano 1 Então a gente opta sempre pelo dano O dano é bastante importante nesse jogo Muito bem Deixa ele vir Deixa ele vir É melhor do que Ficar brigando com ele no ar, né? Ó, agora tenho certeza que nós encontraremos a chave da área A gente agora consegue até tomar dano desse cara, hein? Eu confesso que eu vi um algo por aqui Acho que é uma área secreta Correto Uma área secreta Mais uma área em que deve ter uma peça, né? Quase, hein? A gente abusou O resultado só pode ser um Quando se desrespeita esse jogo Ok, não gostei nada disso A gente veio pra essa área aqui E não pegou o principal Isso aqui é só um retorno Boing Boing Eeeh Suquinho, né? Pra não tomar o desacerto Com esse menininho aqui Fica um pouco mais complicado Fazer o que eu quero, né? Achei que eu tinha matado ele Muitos suquinhos nessa área Mais um Uma caixa Pegamos uma chave O que que é esta chave São dois L's espelhados E uma Power Também tem um ponto Vamos ver onde que a gente encaixa Isso aqui no mapa Ah, já é bem ali Esse aqui tão menorzinho Precisa de cinco pancadas pra morrer Senão não vai A chave é desta A chave é desta A chave é desta área aqui Onde nós estamos Eu já coloquei a chave Deixa eu apertar o M Pra mostrar pra vocês Fica bem aqui Eu não sei se tem mais uma área pra baixo Então a gente sempre dá uma olhadinha antes Aqui a gente ainda está na mesma área, viu? Então Vamos andando aqui Vamos andando Poxa, tem que ser de uma velocidade aqui Absurdo, hein? Vamos andando aqui uma área escondidinha Talvez seja pra subir, né? Porque ela ali parece impossível O que temos aqui? Mais uma armadura Olha só que legal Ainda estamos na área aí Que a gente se propôs a explorar Essa aqui tem velocidade de resfriamento Mas não valeu a pena A gente investe em dano, né? Deixa eu fazer um teste aqui Ah, funcionou Deu certo o meu plano Pegamos um pêndulo Fazia tempo Porque a gente não conseguia um E a gente volta pra área anterior Ok Aí não tem mais nada pra cá Descer Antes de descer, claro Vamos salvar Tem um save aqui A gente já pode peitar um desses Sem muitas consequências Esse cara agora A nossa pancada Faz o bicho recuar um pouco Muito bem Chega A gente encerra o vídeo por aqui É... Hoje O que a gente conseguiu? Nós conseguimos aí Um poder Que faz com que Possamos quebrar As madeiras Reforçadas Exploramos Essa área aqui de baixo Tem muitas áreas Esse jogo Muito maior Do que eu imaginei que seria E é isso Foi bem sucedido Diria Fica assim pessoal Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nossos vídeos A gente está fazendo Gameplay completa Do Feudal Alloy E assim como fazemos De muitos Metroidvanias E de vez em quando Uns FPS De vez em quando Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Aqui E aí E aí Obrigado.